E aí aventureiro, beleza? Aqui quem fala é o Luan e hoje estamos aqui no Minecraft Pocket Edition pra trazer pra vocês um bug barra glitch no Minecraft PE de como duplicar minérios, itens, blocos, qualquer coisa do MCPE Esse é um glitch pra você que joga no mundo qualquer e um mapinha qualquer Aí você cansou de pegar madeira, cansou de pegar diamante, cansou de pegar ferro, qualquer coisa Aí você pega e faz esse glitch, aí você consegue ficar rico em menos de um minuto Mas enfim, esse é um glitch bem simples, então a gente tem muita enrolação Se pra esse vídeo não ficar longo, a gente vai logo fazer ele de cara, beleza? Basicamente o que você precisa ter é alguns minérios Bom, se você tem 3 de imãs ou 2 de imãs, aí você já consegue fazer esse glitch E cara, basicamente a gente pode fazer com qualquer item que se junte Junta capiroto, maçã dourada, comida, qualquer coisa, velho Tipo que se fica em 2, pronto, mano, você já pode fazer Você pode fazer com shulker box, couro, com elytra no junto, então não dá Mas mano, você pode fazer muito fácil esse glitch E cara, basicamente o que você vai precisar de mais difícil vai ser a querida bigorna Mas enfim, vamos começar aqui, a gente vai fazer com 32 diamantes Só pra demonstrar pra vocês que funciona com qualquer item Bom, como vocês podem ver aqui, aqui tem a bigorna A gente vai vir aqui e abrir ela, vai botar esses diamantes aqui Aqui você vai renomear o nome dela, vai dar só um espaço, beleza? Você dando espaço, você aperta pra pegar a metade dos diamantes A metade dos blocos, a metade do que tiver aqui dentro, beleza? Bom, agora você vai pegar a metade, ó Ficou 32, agora vai pra 16, pra 8, pra 4 E agora, a última vez que nós podemos pegar Beleza, mano Aí aqui você vem, ó, tem uns 47, já duplicou muito Aí você vem aqui, ó, pega tudinho Pronto Aí você coloca aqui de novo Não, 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 não Não, coloca aqui de novo, não Pega esse daqui, ó, coloca aqui Tira o espaço Vem aqui, pega a metade 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 Já fizemos um pack aqui, mano Em menos de um minuto, tá ligado? Cara, esse glitch é muito top mesmo Aí você vem aqui, ó Pega todos E, cara, o tanto de diamante que a gente já fez Aí depois que você termina de duplicar Você já pode fazer qualquer coisa que você quiser Como vocês podem ver aqui A gente pode fazer todas as armaduras, mano Muita armadura, né? E, cara, é muito top mesmo esse glitch Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, não esquece de se inscrever E deixar o seu like Porque vai ajudar demais na divulgação do vídeo, beleza? É nóis Valeu, falou E manda pra aquele seu amigo que é noob Pra caramba no Minecraft Pra ver se ele fica rico Porque, cara Certeza que você passa raiva com quem não sabe minerar, né? É nóis Fui!